Olá papais e pequenos, tudo bem? Vamos para mais uma atividade? Então, a Tia Pathy vai enviar link dessa musiquinha instrumental que vocês estavam ouvindo. E para essa atividade, para eles ficarem bem relaxados, a Tia Pathy vai pedir para vocês colocarem o momento dessa atividade. Que aqui, olha, a Tia Pathy está enviando uma folha e eu colei aqui um tecido e também estou enviando uma caneta de tecido. Mas não tem problema se vocês não quiserem usar essa caneta, pode usar a canetinha, o X de cera ou até mesmo a tinta, tá? A ideia para essa atividade é que ao ouvirem essa música, eles fiquem bem calminhos e entrem nessa conexão dos instrumentos e vão desenhando. Podem deixar eles à vontade para que eles possam realizar essa atividade, tá bom? E também papais, não esqueçam de enviar o registro dessa atividade para nós aqui no colégio, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula!